Star Wars sem Pay to Win Fortnite Mobile acabando com Wi-Fi de escolas Diretor mostra novo mapa de Battlegrounds e muito mais Tudo isso agora no Central Point Pessoal do lado verde da força que só chupou o dedo quando lançou a aventura da guerreira nórdica Pode dar aquele pulinho de alegria porque Senua dará o ar de sua graça pro X-verdinho A Ninja Theory confirmou que Hellblade, Senua's Sacrifice, em breve chegará ao Xbox One e com melhorias pro Xbox One X De acordo com a desenvolvedora, esta versão do título terá 3 modos diferentes de visual O Enhanced Visuals, que terá detalhes e efeitos visuais A High Frame Rate, fazendo rodar a 60 quadros por segundo E a High Resolution, permitindo que o game rode em resoluções dinâmicas, podendo chegar a 4K Então fiquem espertos que o jogo lança em 11 de abril para o lado verde da força Caixistas, bora pra uma aventura viking? Final Fantasy XV já lançou pra PC e já recebeu um bocado de itens um tanto questionáveis E não é agora que vai ser muito diferente A Square Enix anunciou sua parceria com a Twitch pra dar aquela comemorada pela sociedade E os assinantes do Twitch Prime ganharão um chocobô roxo bem da cor do site e com olhos esbugalhados dançantes É bom lembrar que não há nenhum benefício aos players que utilizá-lo Além, é claro, da aparência hilária, obviamente Se Sephiroth montasse um chocobô desses, ele nunca seria levado a sério Demorou um bocado, mas finalmente a atualização tão aguardada de Star Wars Battlefront 2 saiu De acordo com a desenvolvedora, foi feita uma reformulação completa do sistema de progressão Principalmente nas Star Cards A dinâmica da progressão agora é bem mais linear e bem menos Pay to Win em razão das Star Cards Ou qualquer outro tipo de bônus do game que não poderão ser mais adquiridos com dinheiro real Mas sim através de seu desempenho no jogo E além da atualização da progressão, agora todos os heróis, classes, personagens e naves Serão desbloqueados para todos os players Sendo que esses são apenas algumas mudanças planejadas pela DICE Bom, a treta e reclamação parece que deram certo Mas será que Battlefront ainda terá o brilho que eles planejavam ter novamente? Fica o questionamento Parece que Diane Kruger, a Bridget de Bastardos e Glórias, pode estar no elenco de Death Stranding A atriz postou algumas fotos com Hideo Kojima e até mesmo Northern Reduce Que como sabemos, ambos estão envolvidos no título O que fez muita gente suspeitar que ela estaria fazendo também parte do projeto E para aumentar a suspeita, ela também publicou uma foto de si mesma com uma roupa de captura de movimento Até o momento ninguém confirmou nada, então vamos considerar tudo isso como um boato Mas já dizia Sherlock, raramente o universo é tão preguiçoso Apesar do crossplay entre o Playstation 4 e o Xbox One ser algo possível Algumas políticas da Sony e da Microsoft estão dando uma barrada nisso por enquanto Porém, para Tim Sweeney, CEO da Epic Games, ele acredita que tudo não passa de uma questão de tempo Rolou a Game Developers Conference recentemente E Sweeney deu sua palavra de que as jogadas compartilhadas são algo inevitável Já que em sua visão, esse seria o próximo passo lógico da indústria dos games Segundo o empresário, os jogos acabaram por se tornar uma experiência social Tal qual o Facebook ou o Twitter Essa experiência só faz sentido real caso haja comunicação Ele ainda completou que caso a Sony e a Microsoft não apoiarem o crossplay E resolverem suas diferenças O risco de quebrar grupos de amigos no mundo real é bem grande E isso pode prejudicar muitos negócios Sweeney falou bonito Para que separar se todos podem se beneficiar ao se juntar, não é mesmo? Todo mundo aqui já sabe que Fortnite é um sucesso nos PCs, Xbox One e PS4 E agora que chegou ao mundo mobile, o sucesso só tende a aumentar Como vem acontecendo em algumas escolas americanas Desde seu lançamento, as escolas norte-americanas vêm presenciando suas redes de Wi-Fi simplesmente pararem Em razão do grande número de jogadores que ao invés de estudarem, ficaram jogando Fortnite nos celulares A situação é tão absurda que alguns professores estão tirando um sarro com a situação Colocando os celulares dos desordeiros em caixas nomeadas como Fortnite ou PUBG Mobile Bucket Ou algo como o balde do Fortnite ou do PUBG Mobile E ainda, gravando os alunos ao som de Hello Darkness, My Old Friend Pelo menos aqui no Brasil essa história não vai rolar Porque afinal, sem internet de casa já é uma porcaria, imagina nas escolas Como mencionamos ainda nesse vídeo que rolou sobre a Game Developers Conference em 2018 E também tivemos novidades saídas do forno sobre Battlegrounds O diretor criativo, Brennan Green, deu o ar de sua graça e ainda deu uma palhinha sobre o novo mapa que está chegando ao game E diferente dos cenários anteriores, o novo cenário terá um tamanho reduzido E será utilizado para partidas rápidas entre times de 4 jogadores cada O cenário ainda está sendo construído e alguns detalhes aqui e acolá vão mudar até o lançamento Mas pelo menos já dá para ter um gostinho sobre o que nos aguarda no futuro E aí, acham que será um mapa legal de forma menor? Deixem a sua opinião Aliás, você já checou a nossa análise sobre o Far Cry 5? A Central fez o veredito do jogo e agora você pode saber se vale ou não a pena comprar o novo Far Cry Então dá uma checada no nosso veredito e não se esquece de assistir os outros vídeos de Far Cry da Central Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games é só ficar de olho no Central Point O para todo dia e para mais no mundo dos jogos é só se inscrever aqui na Central Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!